O povo tá com a pamonha no bolso, né, Halime Góes? Como é que tá o movimento aí pelo calçadão da Batista de Carvalho? Tá movimentado aqui na Batista de Carvalho. O pessoal veio batistar nesse feriadão. Já encontrei muita gente aqui comendo um sorvete, comendo um lanchinho. Olha, o pessoal tá passeando também, até porque as lojas vão ficar abertas até às 6 horas da tarde desse feriadão. Então tem muitas opções. Acompanhei também, dei uma olhadinha aqui. As lojas têm também promoções, muitas ofertas. Então dá pra aproveitar, porque como você disse, né, Rodrigo? O pessoal recebeu, tá com o dinheiro no bolso. Então dá pra sim, pra fazer as compras. Olha só, tem muitas opções. Tem também o senhor do algodão doce. O senhor ali também vendendo uma água mineral, um suco de laranja. Tá tudo muito movimentado por aqui. E eu também encontrei uma família que tá aproveitando muito esse feriadão, viu, Rodrigo? Vou conversar aqui com vocês. Boa tarde, qual o seu nome? Simone. Simone, o que que deu pra aproveitar nesse feriadão? Ah, fazer uma comprinha, né? Comer o lanche, trazer as crianças pra passear um pouco. Pessoal, tá curtinho? Tá curtinho, tomar um sorvetinho. Tá calor, né? É, o calor tem ajudado muito. Olha só, dá pra ver as sacolas aqui. Pessoal, realmente ganhou o presente. Deixa eu ver aqui com as meninas se elas estão gostando de aproveitar. Tá gostando de passear com a família? O que que você comprou hoje? Eu gostei, eu comprei bastante coisa até. Deu pra aproveitar? Deu, gostei. E esse sorvete aí, tá bom? Sim. Olha só, que delícia. O pai tá quieto porque ele tá tímido, viu? Então eu nem vou entrevistar, mas tá dando pra aproveitar. Tá, bastante. Pagou conta também ou não? Só comprou? Paguei, vim mais pra pagar. Olha só, veio então pra pagar conta e acabou comprando. Isso. Vai ter pra aproveitar. Bastante, bastante. Que bom, olha só. O pessoal tá aqui, ó, comendo sorvete, passeando com a família, pagando conta e aproveitando pra comprar. Vale lembrar então que as lojas aqui do... Dá pra aproveitar então esse feriadão que as lojas vão ficar abertas até as 6 horas da tarde e os dois shoppings de Bauru também estarão funcionando normalmente, porém, os shoppings, eles vão funcionar até as 8 horas da noite. Eu vou chamar o Rafinha aqui pra gente conversar com um vendedor aqui de algodão doce. Deixa eu chegar aqui pertinho dele. Olá, tudo bem com o senhor? Boa tarde. Estamos ao vivo no Balanço Geral. Eu quero saber, como que estão as vendas aqui? Tá devagar. Tá devagar? Pouca gente, né? Água, 3 reais. O que o senhor tá vendendo aqui? Tem sabor? Tem sabor? Não, é açúcar só, né? Só o açúcar. Açúcar corante. Olha só. Mas as máscaras chamam muita atenção da criançada. Né? Criançada fica louca. Oi? Criançada gosta. Gosta, ó. Quando tá bom pra vender, acha de vender, mas agora o povo tá sem dinheiro, sei lá. Já, já que chega, viu? Já, já que chega mais cliente. Porque, afinal, nem todo mundo tá sabendo que as lojas estão abertas. Então, pra você que tá assistindo o Balanço Geral, fica atento. Ainda dá tempo de correr pra cá, porque as lojas vão ficar, então, abertas até as 6 horas da tarde. Então, dá pra comprar, dá pra pagar a conta, dá pra passear com a família. Até a tarde melhora, não é? Olha lá. Ele falou pra mim que até a tarde melhora e eu tenho certeza que até a tarde melhora, porque agora tá todo mundo sabendo, né? Que as lojas estão abertas. O pessoal tá passeando, então. O pessoal tá chegando aqui, é horário de almoço, né? Tem muita gente que ainda deu tempo de correr pra cá. Então, os shoppings também estão funcionando até as 8 horas, então, da noite. Batista de Carvalho até as 6, os shoppings até as 8 da noite. Volto com você, Rodrigo.